Nove verdades e uma mentira sobre a CE. Primeira verdade, a CE tem receita própria. Ela não precisa da arrecadação de impostos. Segunda verdade, o governo é que gira com recursos arrecadados pela empresa, e não o contrário. Terceira verdade, o lucro é investido aqui no Rio Grande do Sul. Quarta verdade, não há cargos de confiança, cargos políticos na CE. Os funcionários são concursados e regidos pela CLT. Quinta verdade, não há vínculo com a Previdência Pública do Estado. Os funcionários contribuem para o INSS e têm uma Previdência Complementar, que é o fundo da própria empresa. Sexto, sexta verdade. Ela é a sexta melhor concessionária do país. Sétima verdade, a CE tem a menor tarifa do Estado. Mesmo assim, sua arrecadação tem melhorado, o que prova a competência da empresa. Oitava verdade, o dinheiro da empresa, se porventura for vendida, vai desaparecer rápido, como foi lá na década de 90, quando o Brito torrou o dinheiro da parte da CE que ele vendeu. Nona verdade, a CE contribui com a economia do Rio Grande do Sul. Décima, a tarifa vai baixar, o serviço vai melhorar e a dívida vai acabar. Isto é mentira. Diga não à privatização da CE.